Lourival Santana vai continuar aqui no nosso estúdio, mas é importante a gente voltar ao vivo a Nova Iorque, onde está a nossa correspondente Mariana Janjácomo, lá na sede das Nações Unidas, com informações sobre a posição brasileira. Lourival já trouxe essa informação que o Brasil se absteve nessa votação, né Mari? Quais são as suas informações? E claro, se você tiver a informação de se amanhã está confirmada a possibilidade de votação da resolução do texto brasileiro para, quem sabe, criar essa via humanitária, essa saída humanitária, pelo menos neste momento, na faixa de Gaza. Mariane. Oi, Márcio. Sim, amanhã o texto do Brasil deve ser votado aqui no Conselho de Segurança da ONU e eu trago a justificativa para esse voto do Brasil, o Brasil que se absteve. Então, em vez de rejeitar a resolução da Rússia, é claro que o Brasil vai votar na própria, apoia a própria resolução, mas poderia ter vetado. Então, eu trago aqui a justificativa que eu apurei para essa abstenção. Segundo eu apurei, o Brasil avalia que não há necessidade de votar contra a resolução dos russos, já que o Brasil aproveitou elementos e contribuições da Rússia na resolução da mesma forma que fez com contribuições de outros países. Então, na avaliação da diplomacia brasileira, não havia necessidade de rejeitar essa resolução da Rússia, apenas de se abster. Lembrando que foram cinco votos a favor da resolução, quatro votos contrários e seis abstenções, uma delas do Brasil, que avaliou, então, que não era necessário votar contra, que conseguiu incorporar, inclusive, contribuições dessa resolução na própria resolução, que fez, assim como leva em conta contribuições de outros países. E esse é um ponto muito importante para o posicionamento do Brasil nesse momento. O Brasil ouviu o pedido dos outros países que pediram 24 horas de discussões antes que esse texto fosse votado. A Rússia não fez isso. A Rússia, apesar dos países terem pedido mais tempo para votarem as resoluções, a Rússia não respeitou esse pedido e insistiu para que a resolução fosse votada hoje. E foi rejeitada. E aí a gente viu o discurso do representante russo aqui na ONU depois disso. O Brasil adota uma postura contrária. O Brasil adota uma postura de respeitar o pedido dos países, de estar aberto às contribuições desses países e de tentar um diálogo para aumentar as chances de que esse texto seja aprovado, o que é um desafio. Pelo menos nove dos 15 integrantes do Conselho de Segurança precisam aprovar esse texto e nenhum dos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança pode vetar. E a gente está falando de Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia. Ou seja, se a Rússia quiser vetar esse texto, então ele será anulado. Se os Estados Unidos quiserem vetar, será anulado também. Por isso, a avaliação da diplomacia do Brasil nesse momento foi de que foi melhor se abster agora dessa resolução da Rússia, não votar contra, se abster, dizer que consegue ali incorporar alguns pontos, algumas contribuições para a própria resolução e dar o tempo que os países pediram para que mais discussões sejam feitas. Tudo isso para tentar costurar esse texto com as contribuições dos outros países e aumentar as chances de que ele seja aprovado. Então, o Brasil, mais uma vez, tentando se colocar como esse país capaz de dialogar, capaz de conversar com as várias partes desse tabuleiro de xadrez político muito complexo nesse momento, muito difícil se chegar a um consenso. Essa resolução da Rússia pedia por um cessar-fogo imediato, já era claro que os Estados Unidos iriam vetar essa resolução. Os Estados Unidos já deixaram bem claro que esse não é o momento de um cessar-fogo, essa é a avaliação do governo americano nesse momento. Biden diz que Israel tem o direito de se defender, tem o direito de defender a sua população. Então, os Estados Unidos jamais iriam aprovar um texto que pede por um cessar-fogo imediato. Tanto que o texto do Brasil não pede isso, o texto do Brasil pede por intervalos humanitários para que a ajuda possa chegar aos civis na faixa de Gaza. Então, já é um texto levando em conta essa posição dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a resolução russa também condenava Israel por esses ataques, não citava o grupo Hamas nominalmente. A resolução do Brasil cita, a resolução do Brasil condena os ataques terroristas do grupo Hamas. Então, ainda não dá para saber como a Rússia vai se posicionar nesse sentido, já que muitos dos pontos que a Rússia queria não estão nesse texto do Brasil. Mas é uma tentativa da diplomacia brasileira. Então, de apenas se abster em vez de votar contra a resolução dos russos e tentar mais uma vez amanhã atendendo a esse pedido dos países membros aqui do Conselho de Segurança. Márcio. Muito obrigado, Mariana Janjá, como direto da sede da ONU. Só para fechar esse pacote então, Lourival Santana, foram seis abstenções ao todo. Era previsível que tivéssemos esse número tão grande de países, nem dizendo sim, nem não a esse texto, especialmente por ter o texto brasileiro amanhã, que seria mais conciliador? Essa é a estratégia do Brasil e dos Estados Unidos, eu diria também, é regimentar o máximo de apoio possível para o texto de amanhã, sabendo que não será aprovado, sabendo que será vetado pela Rússia. Mas, nesse momento, o que eles estão fazendo é política, tentando isolar a Rússia nesse sentido. E o Brasil, por sua vez, ainda numa tentativa muito formal, mas que ainda tem a ver também com a posição de presidente do Conselho de Segurança este mês e também de membro dos BRICS. Não vamos nos esquecer que a Rússia está nos BRICS, tentando também não se indispor com a Rússia, não afrontar a Rússia, mais do que esse papel que lhe é reservado no sentido de criar uma resolução alternativa, digamos assim, à resolução russa. Então, é um movimento político no sentido, vamos ter o máximo de votos possível por essa resolução, sabendo que ela não será aprovada. A resolução russa, o texto russo, foi vetado hoje. Amanhã ficamos na expectativa da votação da resolução do texto brasileiro. Em comum nesses dois textos, a possibilidade de uma ajuda humanitária à Gaza, o que poderia abrir a possibilidade também da retirada desses moradores, especialmente dos brasileiros, pensando aqui nos nossos nacionais, de sair da zona de guerra em direção ao Egito. Por enquanto, isso não acontece. Obrigado, Lorival Santana.